E no próximo domingo, dia 3 de setembro, os eleitores de Mairinque vão às urnas para escolher o próximo prefeito. Nós fomos à cidade para ouvir os seis candidatos ao cargo e saber por que eles querem ser eleitos. Vamos ver da reportagem de Jaqueline França. Os 37 mil eleitores de Mairinque vão às urnas em 3 de setembro. Ao todo, seis candidatos disputam as eleições. E a pergunta para cada um deles é, por que você quer ser prefeito de Mairinque? Alexandre Peixinho, do PP, ferramenteiro de 46 anos. Eu quero ser prefeito de Mairinque para continuar os trabalhos que eu comecei. Seis meses já fiz mais do que muitos fizeram em quatro anos. Eu vi a população, é o principal para fazer o que precisa ser feito, porque Mairinque tem jeito. Esse é meu compromisso, é trabalhar para a população. Binho Merguizo, do PMDB, cirurgião dentista de 51 anos. Nosso maior compromisso é com a saúde. Nós retomamos judicialmente o prédio do hospital de Mairinque para a prefeitura. Agora, com o apoio do doutor Sérgio Ribeiro e das autoridades estaduais federais, nós vamos reiniciar as atividades hospitalares. Deia do PT, engenheira civil de 58 anos. Quero ser prefeita de Mairinque para reabrir o hospital de Mairinque, que funcionou há muitos anos e está há sete anos parado. Quero ser prefeita para fazer casas populares, para exigir um viaduto, para não deixar segregados os moradores da Granada e Barreto, que não tem como cruzar Raposo Tavares sem ir para São Roque. E quero ser a prefeita das mulheres, fazer um centro de referência das mulheres. Monteiro do PSOL, corretor de 61 anos. Nós queremos trazer uma transparência da administração para Mairinque, que nós temos a segunda eleição. Nós queremos trazer aqui, estamos na margem da Castelo Branco da Raposa Tavares, trazer mais indústria, reabrir o hospital, trazer mais condições para a população de Mairinque. Nós temos o pior salário dos professores aqui em Mairinque. Rodrigo da Imobiliária, do Podemos, empresário de 38 anos. Fui vereador por quatro anos no município e eu não concordo com esse modelo de gestão pública que vem acontecendo no município nos últimos anos. Nosso foco é uma gestão profissional. A gente tem em mente geração de emprego com foco fundamental na saúde. É a nossa proposta. Ferginho Despachante, do PSDB, de 51 anos. Nós entendemos, nesse momento, que nós estamos mais bem preparados para administrar essa cidade. Nós gostaríamos de fazer um choque de gestão em todas as áreas hoje que têm essas dificuldades. E uma das principais bandeiras da nossa administração será realmente a saúde, onde nós queremos investir e trabalhar para a reabertura do nosso hospital de Mairinque. A justiça determinou uma nova eleição na cidade depois que o candidato que recebeu mais votos no ano passado, Toninho Gemente, teve a candidatura considerada irregular por conta da lei da ficha limpa. O candidato, que foi prefeito de Mairinque entre 1989 e 1992, teve as contas reprovadas pela Câmara de Vereadores em 2008. Ele teria usado verba da educação para o carnaval e não devolveu dinheiro para a secretaria. O candidato que for eleito pela população assume o cargo em 20 de setembro. O resultado sai no domingo, provavelmente.